Vou vos mostrar um vídeo virtual que pesquisei no YouTube e um amigo meu disse-me, chama-se Dylan Ok, vamos já começar. Chama-se Goodbye Collapse. Já vê se consigo ver. Ok. I'm sorry. I hope you enjoyed the ride. Thank you for playing our game, and all that you feel nice. Now this is Goodbye! Now this is Goodbye! Now this is Goodbye! Now this is Goodbye! Não, 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 não. 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 Não, não, não.